Eu não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas quanto mais a gente quer alguma coisa, parece que fica mais difícil de conseguir essa coisa. Isso parece ser o caso ao iniciar um negócio, começar a escrever um livro, ou qualquer um desses grandes planos de vida com os quais sempre sonhamos. Parece que quanto mais a gente sonha com essas coisas, mais a gente procrastina para fazer qualquer coisa a respeito. Independente de quantos livros de produtividade a gente compra e não lê, ou quantos vídeos motivacionais assistimos e não agimos, todos nós lutamos em algum momento de nossas vidas com o incômodo, a procrastinação. Na verdade, a procrastinação não é algo novo. Os antigos filósofos gregos desenvolveram já uma palavra para isso. Acracia, que significa agir contra o nosso melhor julgamento, fazendo uma coisa, mesmo sabendo que a gente deveria estar fazendo outra coisa. Há uma razão muito específica para isso, e ela é explicada num livro que eu gosto muito, que é A Guerra da Arte. No livro, o Steven fala que é uma força psicológica que está trabalhando contra você todos os dias de sua vida, e está intimamente envolvida em cada decisão que você toma, esteja você ciente disso ou não. O único propósito dessa força é impedir que você alcance o seu potencial. Essa força é chamada de resistência. Agora, quer tenhamos chamado de resistência, se você quiser dar outro nome, tudo bem também, todos nós sentimos isso. Geralmente vem de uma forma de uma tensão interna, sempre que a gente quer fazer algo construtivo para a gente, para o nosso futuro. Seja pegar um lápis para começar a desenhar, seja abrir um caderno e começar a escrever aquele plano de negócio, do negócio que você quer tanto abrir, e que você só procrastina. A resistência vai estar lá, ó. Oiê! Você não vai fazer isso, não. Porque a resistência, ela vem para impedir o seu progresso. Se não existisse tal coisa como a resistência, todos nós viveríamos de acordo com o que a gente sonha, com os nossos ideais, com as nossas crenças. Simplesmente a gente iria planejar o documentário, pegar a câmera, gravar, editar e colocar no ar. Mas, infelizmente, toda vez que pensamos em fazer algo que seja construtivo para a gente, a resistência começa a se infiltrar em nosso ser, sem mesmo que a gente perceba isso. É um processo automático que acontece todas as vezes. Já virou um hábito. E esse hábito faz a gente procrastinar. Tá, Thaís, então o que é a procrastinação? Infelizmente, os nossos cérebros não estão programados para apreciar benefícios ao longo prazo. E o nosso eu presente sempre vai preferir prazeres de curto prazo. A gente já falou disso em outros vídeos aqui, sobre o nosso eu ancestral. Só que o que acontece é que essa gratificação maior do que a gente realmente quer acontece ao longo prazo, não a curto prazo. Ou seja, a gente tende a beneficiar os prazeres momentâneos, de gratificação momentânea, mas o que a gente realmente quer é a gratificação do longo prazo. Em outras palavras, a procrastinação é estar muito mais focada numa urgência imediata. E escuta só que isso é muito importante você saber. Quando a gente tá adiando algo até algum ponto futuro, por exemplo, amanhã, depois amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, aquela tensão que eu falei, que a gente sente, ela desaparece. E a tarefa é retirada dos nossos ombros, então a gente fica tranquilo. Então, por exemplo, se você tem uma tarefa muito importante que você precisa estar fazendo, e você fala, amanhã eu faço, aquela tensão que você estava sentindo no, vai, eu preciso fazer logo essa tarefa, vai passar. Porque você tirou dos seus ombros aquela tensão e disse, amanhã eu faço. Então você coloca naquele futuro e você fica mais tranquilo. Além de ficar mais tranquilo, você sente uma felicidade por termos designado um tempo para fazer aquela tarefa. Mesmo que esse tempo seja em algum momento futuro. E isso é uma falsa sensação. Você tem que ter essa noção de que quando você falar, amanhã eu faço, daqui a um mês eu faço, é uma falsa sensação de alívio. Porque normalmente você não vai fazer, ou você vai ficar deixando e adiando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Ou seja, quando você pensa, amanhã, daqui a um mês eu faço, você está tirando essa tensão dos seus ombros e você está ficando tranquilo, mas isso é uma falsa sensação que você está dizendo para você mesmo. Então fica muito atento quando você posterga as coisas que você deveria estar fazendo. Tem uma frase que eu acho muito interessante, não sei quem escreveu, eu achei num site, mas é, amanhã, uma terra mística onde 99% de toda a produtividade, motivação e conquistas humanas são armazenadas. Vamos para o exemplo. Quando eu penso que eu preciso fazer um roteiro para um vídeo do YouTube, mas naquele momento eu estou vendo uma série super gratificante, amanhã eu faço, amanhã eu faço, vou ligar a TV. O que acontece? Fisicamente, eu vou sentir uma tensão, eu vou sentir um desconforto para ir fazer aquela tarefa, que nesse exemplo é escrever um roteiro para um vídeo do YouTube. Então, primeiramente, o que eu vou sentir é um desconforto físico. Depois, normalmente, o que acontece comigo, eu acabo ficando tensa. E com isso, eu começo a inventar desculpas para mim mesma. Ou seja, o que eu faço é, eu faço daquela tarefa que eu deveria estar indo fazer ser mais desagradável do que o pensamento de eu ir fazer a tarefa. confuso, né? Mas é basicamente isso, eu começo a lutar com a minha cabeça. Ou seja, eu começo a dizer, a minha internet está lerda, não adianta eu fazer agora porque, nossa, eu vou demorar muito mais tempo, é mais fácil eu fazer depois ou amanhã, porque amanhã eu acredito que a internet vai estar mais tranquila, eu entro de manhã cedo com poucas pessoas utilizando. Ou, por exemplo, se você vai para a academia, você tem que ir para a academia e você está vendo aquela série gostosa, você começa a dizer, ah, não, mas ir nesse horário na academia não dá. Eu vou ficar numa fila enorme, tem muita gente, vários aparelhos, eu vou demorar muito mais, vai ser perda de tempo. Ou seja, a dor de eu ir para a academia é maior do que a dor de eu ficar ali vendo aquela série. E o pior de tudo é que nem é tão ruim assim ir para a academia e nem é ruim fazer o roteiro do vídeo do YouTube. eu adoro escrever, eu adoro trazer conhecimento, então é gostoso, é prazeroso. O prazer de sair da academia é muito bom. Eu me sinto realizada fazendo essas coisas. Mas, naquele momento que eu estou vendo a série, antes de eu ir fazer essas coisas que eu me sinto realizada também, ir trabalhar, ir para a academia parece um monstro. Parece que é algo que eu, que você, definitivamente, não queremos ir fazer. E isso se chama resistência. Como nós, seres humanos, gostamos de manter a consistência intelectual, a resistência, ela vai agir de forma racional. Então, ela vai começar a brigar com você racionalmente. Ela vai começar a falar que eu preciso, que você precisa de qualquer bom motivo para não ir trabalhar, para não ir meditar, para não ir para a academia. Como eu falei anteriormente, ah, internet está ruim, não adianta, vai ter muita fila. Mas você também pode pensar coisas do tipo, semana passada eu trabalhei muito, eu mereço esse descanso. E assim, seu projeto, sua vida, seus sonhos acabam ficando de lado. Me conta aqui nos comentários se você é familiarizado com esse tipo de pensamento e que tipo de pensamento vem na sua cabeça. Quero saber, conta aqui. Se você está familiarizado com esses pensamentos, tem algo que eu acho ainda mais frustrante. Parece que quanto mais importante aquela tarefa, aquele projeto é para mim, é importante para o meu crescimento como ser humano, mais poderosa fica a resistência para me impedir de fazer. E para mim, talvez também para você, muitas vezes essa resistência vem em forma de perfeccionismo. Um exemplo, toda vez que eu sento para escrever um vídeo curto, por exemplo, eu sinto que eu preciso escrever algo melhor do que o vídeo passado, que a edição precisa estar melhor, que o vídeo precisa estar melhor. E aí eu acabo não escrevendo porque eu acho que não vou conseguir fazer melhor. Mas quando esse pensamento me atinge, eu tenho duas frases que estão aqui na minha parede que eu falo para mim mesma. A primeira é Saturday Night Live vai ao ar porque é sábado e não porque está pronto. Eu não sei de onde eu tirei essa citação, já vi várias pessoas falando, mas basicamente o show que é aos sábados, ele vai ao ar ao sábado, não porque ele está pronto, e sim porque é sábado. Ou seja, eu preciso fazer da maneira que eu consegui fazer. Ele não precisa ser a melhor coisa do mundo, eu preciso entregar naquele deadline. E o que eu acho ainda mais frustrante é que muitas vezes a gente tem um deadline no nosso trabalho, de chefes, eu, por exemplo, trabalho de freelance também, fazendo alguns comerciais, algumas coisas assim, e eu tenho um prazo de entrega. E eu entrego naquele prazo, mas os meus projetos, os meus vídeos, as minhas coisas, eu acabo deixando de lado. Então a resistência, como eu falei anteriormente, ela ainda aparece, isso me deixa muito frustrado. Quando eu mais preciso, a coisa que eu mais quero, aquilo que é para realizar o meu sonho. por isso que eu estou sempre acima da minha mente, brigando com essa resistência, brigando com a procrastinação, para tentar fazer aquilo que eu realmente quero, para fazer tempo, porque realmente importa para mim, para combater essa falta de tempo. E eu faço isso, eu estudo muito produtividade, eu leio muito sobre o assunto, eu experimento várias coisas, porque eu preciso. Por isso que eu estou aqui compartilhando com você as coisas que eu aprendo, porque eu preciso. Se eu não precisasse, se eu fosse uma pessoa super disciplinada, eu não precisaria dessas técnicas que eu utilizo, mas eu preciso. Então, se você está vendo esse vídeo, eu acredito que você também precisa, senão você não estaria aqui. Então, bem-vindo ao clube. E a outra frase que eu quero falar, que está aqui na minha parede, é que nenhum livro é realmente acabado, ele é apenas abandonado. Também tirei essa frase de algum lugar que eu não lembro, nenhuma das frases são minhas, só deixando isso claro, mas é algo que eu nunca vou deixar aquilo perfeito, é o filme Cisne Negro, é exatamente isso, não vamos alcançar a perfeição. Vai do jeito que dá, faz o teste, eu acredito que é tudo um laboratório, eu acredito tudo em teste, MVP, vou, boto para o ar, vamos ver se dá certo, e eu vou melhorando durante o processo, durante o caminho. Claro que eu não vou botar nenhuma bosta no ar, se eu não conseguir editar da melhor forma, beleza, o último vídeo que eu postei antes desse, eu não acho que foi o melhor, mas tudo bem, eu postei, o que eu foco é no conteúdo, eu quero passar uma mensagem boa. da forma que vai ser, eu vou tentando melhorar sempre, mas, é como é. E agora, uma coisa que eu descobri, por mim, e lendo, é que a resistência, ela nunca desaparece. Você pode perceber que a gente sempre escuta de comediantes, artistas, cantores, que eles ainda ficam nervosos antes de entrar ao palco. Ou seja, eles encontram essa resistência, mesmo que eles estejam fazendo isso há séculos. Tá, Thaís, então qual que é a resposta deles? Simplesmente eles não sobem ao palco? Obviamente que não, senão a carreira deles estaria acabada, né? E o que eu descobri é que o que as pessoas mais bem-sucedidas fazem é se tornarem especialistas em superar automaticamente essa resistência. Quanto melhor você treinar isso, quanto melhor você se tornar isso, mais eficiente você será em fazer o que é certo e não o que é confortável. Ou seja, a resposta para a resistência é começar mesmo assim. Ou seja, uma vez que você começa a perceber que qualquer racionalização que você tenha vem da resistência, você pode ver em cima da mente, você pode ter essa clareza mental de que é somente a sua resistência que está falando com você. E fazer mesmo assim. E uma vez que você se familiariza mais com a resistência, você consegue ver a resistência como uma bússola, como um guia para você. E o porquê disso? Como a resistência, ela vai te dizer o que é importante você estar fazendo, ou seja, ela vai te falar não faça isso por algum motivo, você pega o que ela está falando, você vai lá e faz o que ela está falando. Ou seja, você tem ela como um guia, como uma bússola do que você realmente deveria estar fazendo. E o mais incrível é que à medida que você vai vencendo essas batalhas, dia após dia, mês após mês, ano após ano, eventualmente, você vai começar a viver a vida que você tanto sonhou. Assim que eu, Thaís, comecei a perceber isso, eu comecei a ter uma briga interna, eu ir de cima. Então, eu observando o que a resistência estava me falando e eu combatendo ela e tentando toda vez ir contra ela, mas a favor do que ela está me dizendo que eu não deveria estar fazendo. É um pouco confuso, mas é basicamente assim que eu faço. E todas as vezes que eu estou treinando isso, eu vou melhorando, vira um hábito e aí eu já sei o que eu tenho que fazer. Às vezes eu uso a técnica dos 5 segundos da Mel Robbins, eu conto 5, 4, 3, 2, 1, levanto e vou fazer o que eu preciso. E eu uso várias outras técnicas, você consegue ver essas técnicas tanto no meu Instagram quanto aqui no meu canal no YouTube que eu vou te trazendo experiências e coisas que eu faço para tentar procrastinar um pouco menos. E apesar de todos os conselhos que eu dou aqui no meu canal no YouTube neste vídeo, eu ainda batalho com a procrastinação. Eu não me curei disso e eu nunca vou me curar. É muito difícil. O que eu faço é estudar técnicas, ferramentas e maneiras que eu implemento em minha vida para procrastinar menos, para fazer, criar a vida que eu realmente quero ter e para fazer tempo para o que importa na minha vida. Seja começar um novo hobby, seja o meu canal no YouTube, seja a minha empresa, seja eu passar tempo com a minha família e com os meus amigos. E uma notícia é que não sou só eu, todos nós enfrentamos isso. O que importa é que podemos reconhecê-la, aprender a administrá-la, desenvolver estratégias para superá-la e criar um sistema que minimize a oportunidade dela surgir no futuro. Isso é algo que todos nós podemos começar a desenvolver ainda hoje. Ou talvez deixar para amanhã. Esse vídeo, ele foi baseado no livro A Guerra da Arte de Steven Spresfield e eu tenho uma ressalva para fazer aqui. Tudo que eu trago aqui no meu canal para a minha vida são experiências da minha vida, coisas que eu li, que fez sentido, que eu experimentei, que eu trouxe, pesquisas científicas. Veja o que encaixa no seu ciclo de vida, porque a vida são feita de ciclos. Coisas que eu fazia no passado para combater a minha produtividade, no futuro, talvez não funcionem mais. No agora, não funcionam mais. Então, teste na sua vida, sempre tenha ressalva de qualquer coisa que eu ou qualquer outra pessoa falar aqui na internet. A vida de cada pessoa é única, é uma e ela muda. Às vezes você teve um filho, a sua rotina inteira vai mudar, então as técnicas de utilização também podem mudar. Então é importante você ter sempre ressalva com tudo aqui na internet. Combinado? Agora, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Bora fazer tempo para o que realmente importa. Eu te desejo uma boa jornada. Te vejo no próximo vídeo e se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse outro vídeo que eu vou deixar aqui também. Tchau! Tchau!